A polícia militar, por meio do comandante do pilotão Tático Móvel, Tenente Eula e a sua equipe, realizou a apreensão de grande quantidade de drogas na cidade de Agoboa, ontem, quinta-feira, 24 de agosto. Tenente, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a ação da polícia militar que resultou nesta apreensão. Bom dia. Ontem nós recebemos informações, prestando esclarecimento sobre um possível tráfico de drogas que estaria ocorrendo na localidade de Agoboa, mas precisamente ali numa fazenda conhecida como Fazenda Burana. E aí, diante das informações, nós reunimos os militares da fração de Agoboa, juntamente com os militares do pilotão Tático Móvel, aqui de Capelinha. Bolamos a melhor estratégia para tentar ter êxito na ação. E, ao chegar no local, nós surpreendemos três autores que estavam ali na mercância da droga, no preparo, dolando ali as drogas para comércio. Diante da nossa chegada, os autores empreenderam fuga, meio à mata fechada que tem aos fundos da localidade, deixando para trás um vasto material de drogas, dentro de material para dolagem, que, ao final da operação, nós acabamos contabilizando 42 pedras de crack, nove barras de maconha, vários pinos de cocaína, papelotes de cocaína. Então, a Polícia Militar, através dessa ação, ela vem coibir a prática desse crime, que fomenta vários outros crimes em nossa cidade, dando aí a resposta de segurança pública, que a nossa sociedade tanto anseia aí nos dias de hoje. Vocês conseguiram, pelo menos, identificar algum autor desses crimes? Como é que foi? Conseguimos, sim. Quando a gente chegou no local, um dos autores já foi reconhecido pelos militares da fração, que os conhecem, né? Nas informações que nós recebemos também, já passavam as informações de quem estaria nessa prática delituosa ali na localidade, então facilitou muito a nossa chegada e identificação desses autores. Correto. Parabéns aí. O senhor quer identificar o nome dos militares que participaram da ação? Os militares da fração de Água Boa, que vêm fazendo um excelente trabalho na cidade, juntamente com os militares do Pelotão Tático Móvel. A gente está sempre à disposição de toda a comunidade, de toda a sociedade de bem, e a gente conta com as informações da sociedade, da comunidade, para a gente estar chegando nesses criminosos e estar conseguindo transformar isso em impasse para toda a comunidade, para toda a população. Ok. Diretamente da 23ª Companhia de Polícia Militar, juntamente com o comandante do Pelotão Tático Móvel, Tenente Euler, Hélio Souza, para o Gazeta dos Vales.